...puniu o autor do pênalti, que é o Ferreiro. E agora o jogador... Ele já deu o cartão amarelo pro Ferreiro, Luiz, ele já deu. E o Lúcio Flávio também é punido, ele já, o Eric flagrou o momento do Ferreiro. Enquanto nós acompanhávamos a repetição aqui do lance penal, né, o Fábio Luciano teve a camisa, levantou, deu pra gente ver o corpo do Fábio Luciano. E o Ibson vai pra cobrança do pênalti. O problema é que os jogadores estão se estranhando muito ali na entrada da área. O Juan com o Elton Paulista, e aí o Túlio já saiu também pra tentar apartar e tentar aumentar um pouco também. O Alessandro agora tá chutando a marca do pênalti ali. Ah, não se deve haver na cabeça do pênalti. Eu imagino que deva tá passando na cabeça do Ibson. O Maracanã inteiro batendo o pau. O Maracanã inteiro batendo a marca da Beiçã.